A gente esportiva desta quarta-feira começa destacando o duelo de logo mais na Arena Itaquera entre Corinthians e Deportivo Lara da Venezuela. O timão sabe que precisa vencer dentro de casa, enquanto os venezuelanos querem aprontar mais uma na competição. O nosso repórter Adriano Dolph mostra pra gente agora como foi a preparação das duas equipes pra esse jogão. Logo mais o Corinthians enfrenta um adversário que era tido como o mais fraco do Grupo 7 da Copa Libertadores. Tudo mudou após a vitória do Deportivo Lara sobre o Independiente, o atual campeão da Copa Sul-Americana. Perspectiva da chave estar mais complicada ainda nas próximas cinco rodadas. Libertadores não vai existir jogo fácil, dependente do time, do lugar que for. É pedreira, não por eles só terem jogado em casa, é da qualidade do time deles. Então, a gente está preparado, se preparou pra isso, pra que a gente possa neutralizá-los e dentro de casa, diante do nosso torcido, fazer um grande jogo e fazer o nosso dever de casa, que é buscar os três pontos. Se existe uma preocupação natural em relação ao adversário, o timão deve contar com um reforço importante para o duelo de logo mais. A fiel torcida, que deve esgotar praticamente todos os ingressos para o confronto com o time venezuelano. Exatamente por isso, Henrique fala na obrigação da vitória. Jogando em casa, diante do nosso torcido, com certeza é uma obrigação, respeitando o adversário, mas é uma obrigação sim. A gente fez um bom jogo fora, um jogo difícil contra milionários, buscamos um ponto lá e dentro de casa agora a gente tem que fazer a nossa obrigação, que é buscar os três pontos. E o técnico Fábio Carilli não terá Jadson com dores na coxa. Se por um lado um dessalque importante, oportunidade para Emerson Sheik ocupar a vaga de titular. Da vinda do Sheik aqui, você sabia que é um grande jogador, um jogador que pode fazer diferença. Ele vem demonstrando isso dentro de campo, com muita vontade, determinação. A gente conversa bastante também. É um jogador que, diferentemente de quem jogar também o Jadson ou o Sheik, entrar com certeza vai nos ajudar bastante. Na entrevista coletiva, o técnico do Deportivo Lara afirmou que a principal preocupação é em relação à verticalização do Corinthians e as jogadas com triangulação. Eles têm jogadores rápidos e também o lateral direito que está na seleção brasileira, que apoia muito, inclusive com outros jogadores importantes. A classificação seria histórica para a gente. Imagine o que representaria isso num grupo tão difícil com equipes importantes. Nós não somos, porém, os protagonistas. Temos que respeitar os outros times que são os favoritos. Por isso, estamos pensando partida a partida para tentar surpreender. O empate no jogo com o Corinthians seria bom e seria um passo importante para o principal objetivo, a classificação, afirmou o treinador venezuelano. Poder seguir na competência internacional. Grande noite para você que acompanha o Gazia Esportiva. O empate, claro, com o Corinthians seria um ótimo resultado para o Deportivo Lara. A gente tende muito a subestimar, muitas vezes, a equipe pelo país de origem e também por não ser tão conhecido. O Deportivo Lara é um time muito recente, nasceu em 2009. Então, tem dez anos, quase praticamente, nem dez anos de vida esse clube. Mas já conseguiu um bom resultado na estreia, que foi contra o Independiente, jogando em casa, venceu por 1 a 0. Resultado surpreendente, não tão surpreendente assim, porque foi conquistado em casa. Mas, queira ou não, é o atual líder do grupo. E o Corinthians tem tudo para conseguir a vitória jogando em casa. Daqui a pouquinho a gente vai, tem as escalações, dá para falar sobre as possibilidades do Corinthians com um pouco mais de detalhe, principalmente porque o Jadson não vai jogar. Ainda assim, o Corinthians é favorito, tem tudo para conquistar a vitória. Seria uma grande surpresa um empate, por exemplo, com o Deportivo Lara em casa. Se bem que, Flávio, tem um outro detalhe, né? O Corinthians tem encontrado muitas dificuldades para jogar contra times fechados. E o Deportivo Lara, é claro, vai armar uma retranca daquelas. Boa noite, Celso. Boa noite, Michel, amigos do Gazeta Esportivo. Boa noite. É o que se imagina, né? O Lara fechadinho, tentando alguma coisa contra o Corinthians. Mas, é claro, eu vi muito rapidamente um pouco do jogo contra o Independiente. A parte que eu vi, ele foi melhor, ele não ganhou por acaso, ele foi melhor. E sabe jogar bola, tem uma boa postura. Não é um time de Zé Mané que vai chegar aí sem saber jogar bola. É claro que o Corinthians em casa é favorito, como sempre, quando ele joga na casa dele, ele é favorito contra qualquer adversário e não é diferente hoje. Agora, vamos ver. O Sheik deve começar jogando, a gente não sabe quanto tempo e de que maneira o Sheik vai suportar. Enfim, há detalhezinhos a serem colocados. Não acredito numa vitória fácil, mas acredito numa vitória do Corinthians. É o seguinte, a gente vai dar uma olhada como deve ser o provável Coringão para esse duelo. Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique e Sid Clay. Gabriel, Michael, Emerson, Sheik e Rodriguinho. Romero e Clayson. Técnico, Fábio Carilli. E agora a gente confere a escalação do Deportivo Lara. Olha aqui. Salazar, Aponte, Mendonça, Pernia e Chorant. Sierra, Andreucci e Pedro Ramírez. Reyes, Soto e Falcão. Técnico, Léo Gonçalves. Muito bom, e hoje nós temos Patrício Andrés. Sabe aquelas músicas, aqueles nomes, viu Flávio, daquelas pessoas que morreram, que às vezes a gente não sabe quem é, mas aquelas personalidades que aparecem no final do programa? Patrício Andrés hoje está dirigindo o Gazeta Esportiva aqui junto com o Rodolfo, mas ele está aqui falando no meu ouvidinho. Chile, um beijo para você, ele fica bravo quando eu falo que eu não sei quem é a pessoa. Bom, e a enquete desta quarta segue em cima desse duelo pela Libertadores. Entre a arte, o Deportivo Lara pode surpreender o Corinthians em Itaquera? Yes or no? Sua opinião através do site gazetesportiva.com. Pode surpreender, Celso? Poder? Claro, mas eu não acredito. E aí, Flavinho? Eu acho que o Corinthians ganha, mas aí vai dar que pode. Pode. Aí vai dar, eu acho que não pode, mas aí vai dar que pode. Porque os caras são, né, os caras gostam de uma anarquia, gostam de uma graça. Acho que na enquete vai dar pote. Os caras gostam de causar. De causar, que não é o meu caso. Mas eu acho que... Claro, imagina. Hoje vai dar a Corinthians. Hoje vai dar a Corinthians.